Bom dia Insta! Oi gente! Tudo bem com vocês? Bom dia! Compartilhem a live. Hoje temos novidade. É, estamos aqui com a Larissa Linda, nosso modelo de hoje. Hoje não é na boneca, é na boneca, não é isso. Exatamente. Deixa eu avisar aqui nos grupos. Compartilhem a live enquanto isso. Isso é uma live também para a Taifa e pro Brasil. Como que foi a preparação, mano, desse cabelo? Foi fluide fix na raiz, aquela preparação básica que eu gosto. Então, fluide fix na raiz e usei chapa frizz hoje na temperatura mais alta, 230 polos. A Lari tem um cabelo muito fino, tá? Usei fluide fix na raiz. Que eu gosto para dar aquela textura básica da barba. Exatamente. Oi Rosana, oi Alessandra, bom dia gente! Compartilhem a live. Vou arrumar agora aqui a câmera para começar tudo. A textura do cabelo natural da Larissa é bem fino, né mãe? Fininho, de bebê gente, que embaraça bastante, né Lari? A Lari sofre com os lancinhos. Oi Thaís! Com os lancinhos básicos. Bom dia gente, bom dia! Lembrando, hoje estamos lançando um curso novo. Um curso prático, totalmente prático, só que ele vai ser online, gente. Olha que babado. Dias 14 e 15 de junho. As vagas são limitadas, vai ser como se vocês estivessem no Masterclass da Sônia mesmo. Yes! Deixa eu pôr mais perto aqui a câmera para não ficar de uisco. Pronto, melhor. Ela usou fluide fix para escovar, gente. Então, dias 14 e 15 de junho, Penteador Masterclass. Serão dois dias, das 10 às 5, totalmente online, super prático. Então, a Sônia vai estar passando todas as técnicas, técnicas exclusivas também do curso presencial. Isso aí! Vai ser um Masterclass na sua casa, né? Então, o participante, assim que ele se inscreve, ele recebe a lista de materiais, recebe as informações como que ele vai fazer para, no dia do curso, ele estar assistindo a live, né? Dois dias de curso, das 10 às 5, dias 14 e 15 de junho. O link para a inscrição já está na bio, 14 e 15 de junho, Rayane. O link para a inscrição já está na bio e lá no link também tem mais informações, tá? Desse curso de dois dias. O valor está incrível, gente! Exatamente! Esse curso de dois dias, o Masterclass, Penteador Masterclass, ele está saindo por R$ 7,8, gente. R$ 78,00. Então, corre lá, se inscreve, link na bio. As vagas são limitadas, hein? Então, corre lá, se inscreve, faz sua inscrição, pode parcelar no cartão, pode fazer boleto bancário à vista. Se quiser fazer pics, chama no WhatsApp. Garanta já a sua vaga, R$ 78,00. Sara, R$ 78,00. Babado! Vai ter apostila, tem certificado, tem grupo, vai ter videoaula bônus em penteado em cabelo curto e também a videoaula que vocês pedem demais, que é de foto e edição, tá bom? Então, corre e se inscreve, hein? Vagas limitadas, dias 14 e 15 de junho. Vira um pouquinho, pode ficar reta. Depois eu já mostro direitinho a divisão para vocês. Mas será um ponytail. Como a Lali tem um cabelo longo, eu posso trabalhar aqui em três rabos de cavalo. Mas se ela não tivesse um cabelo tão longo, tivesse um cabelo médio, essa parte eu poderia trabalhar com ele solto também, para alongar mais esse ponytail. Tem técnica assim lá, e outro nos cursos online. Vanessa, vai ser um curso online, masterclass online. Então, você vai receber a lista de materiais assim que você se inscrever e participa da sua casa, tá bom? Quem quiser o cronograma é só me chamar no WhatsApp, mas depois eu vou passar também aí nas publicações. Cleide vai ser em um perfil privado do Instagram, esse curso, tá? Então, quando vocês se inscreverem, vocês vão receber a lista de material e as informações para entrar nesse perfil privado, tá? Acesso de 12 meses ao conteúdo desse curso de dois dias. Então, vocês vão ter um ano para rever esses dois dias de aula, tá bom? São as técnicas que a Sônia passa em curso presencial. E técnicas exclusivas também. Babado, gente. Então, é técnica que não tem no Penteador Pro, tá bom? 14 e 15 de junho, 12 meses de acesso, Rosiane. De as 14 e 15 vai ser o masterclass ao vivo, das 10 da manhã às 5 da tarde. E depois ele fica disponível por 12 meses para vocês assistirem. Pode assistir depois sim. O link tá na Bill, corre lá e se inscreve porque as vagas são limitadas, tá bom? Aceitamos Pixin, se quiser fazer Pix é só chamar no WhatsApp. Tem um número lá no link, é só clicar na Bill que vai ter o número do WhatsApp lá também, tá? Ou você faz direto lá pelo botãozinho que tá no link da Bill. Então, corre, se inscreve, vai ter sorteio exclusivo para quem tiver no curso. A postila, certificado, a videoaula em cabelo curto e a videoaula das fotos e edição de fotos, tá bom? Tudo vai ficar salvo lá no curso. R$ 7,8. R$ 78,00 é o investimento desse curso completo. É o Penteador Masterclass. Link na Bill para inscrição, vagas limitadas, qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, tá gente? Obrigada pelas estrelas, Dionísio. Ela já vai virar mais para trás, já. Já, só fiz a divisão, vou explicar para vocês. Isso. Aí, virar um pouquinho. Isso. Rabo de cavalo mais baixo. Tô achando que aqui é o telão. Não. A louca. Fiz um aqui intermediário, um segundo rabo de cavalo e aqui eu vou fazer um terceiro. Então, no caso da Larissa, ela tem um cabelo longo, eu posso trabalhar um rabo de cavalo, porque eu não vou perder comprimento nessa parte aqui que ficou aqui embaixo. Eu fiz um Vzinho, um V ao contrário, prendi aqui. Mas, lembrando, se ela tivesse um cabelo médio, deixa essa parte solta para alongar, não perder comprimento do cabelo. Um segundo rabo e um terceiro agora que eu vou fazer. Então, dias 14 e 15, o curso, ele é totalmente ao vivo, das 10 da manhã às 5 da tarde e depois ele fica com acesso de 12 meses para vocês poderem assistirem as aulas quantas vezes vocês quiserem, tá? A apostila, certificado, sorteios exclusivos, a videoaula em cabelo curto, a videoaula das fotos edição e, claro, todo o conteúdo do curso, né? Isso aí, gente. Bora lá fazer cabelo, perder o medo, ter segurança. Lembrando que o curso presencial, né, o Masterclass que a gente tá falando, ele vai ser com conteúdo... A base do conteúdo dele vai ser o conteúdo do curso presencial. Então, é um conteúdo voltado para atendimento, né, mãe? Para você ter segurança no atendimento, né? Sim, isso mesmo. Noiva, madrinha, formanda, debutante, penteados no geral. É para você ter segurança em executar as técnicas de penteado, tá? Link na Bill, R$ 78,00, gente. R$ 78,00. Corre, se inscreve, as vagas são limitadas. Aqui eu estou fazendo o terceiro rabo, eu vou ver que eu falo. Vou tirar aqui qualquer fiozinho que fique no meio. Estou usando a técnica de um grampo só, mas vocês podem usar a técnica que vocês quiserem. Aqui depois a gente pode usar o enchimento aqui por baixo, para dar mais altura. Então, a base é essa. Isso. Eu vou falar mais ou menos o conteúdo do curso, para quem está perguntando, tá? Do penteador Masterclass. O curso vai ter algum penteado? É penteado do começo ao fim, tá bom? Isso. 100% prático. Ele é totalmente prático, só que ele vai ser online. Então, você faz tudo na sua casa, tá? Zero teórico. Olha que carretinha. Oi, Pri. Oi, Carla. Ivone, obrigada pelas estrelas. Então, trabalhei, já fiz a minha base do penteado na parte de trás. Agora, eu vou trabalhar a parte da frente, já montando esse penteado e deixando a preparação já para a finalização dele, tá? Fica mais fácil. Isso. Oi, Sandra. Então, ó. Enquanto a mamãe está fazendo a divisãozinha ali, vou falar sobre o conteúdo do curso, tá? Tudo sobre caixos com fixação. Então, durabilidade e limpeza de caixa. Aquele caixo que vocês sempre perguntam, como que eu faço? O caixo não segura, o que que eu faço? Vai ter tudo isso lá no curso, tá? Moicanos, tranças, marcações, variações de frentes. Boniteio, tercido semipreso. A Sônia vai passar tudo sobre os produtos que ela usa. Tudo sobre fixação de acessórios no penteado. Véu também, tá bom? Como que ela fixa o véu. Coque pra noiva e técnica de limpeza completa, tá bom? Então, é realmente a base do curso presencial. Só que ele vai ser online. Totalmente prático online. R$ 78,00. R$ 78,00, tá? Oi, Carlise. Você pode mandar o seu penteado finalizado pra Sônia assim que ela avalia, tá? Não, o penteador Pro ainda está rolando, Rosana. Certificado do curso de dois dias. Eu vou confirmar a quantidade de horas e já falo pra vocês, tá bom? Que vai ter no certificado. Também serve pra quem está no penteador Pro, Ana. 14 e 15 de junho, gente. 14 e 15. Segunda e terça-feira. R$ 78,00, gente. R$ 78,00. Link na Bill, corre, vai se inscreve. Vagas limitadíssimas, tá? Essa divisão, mãe, foi em zigue-zague, né? Isso. Estou fazendo um zigue-zague. Um zigue-zague bem leve. Não precisa ser aquele zigue-zague mais marcado. E estou também fazendo a linha do Vzinho maior na frente. Acompanhando um pontinho mais alto da sobrancelha de um lado e do outro. E dá uma leve... Deixa uma linha na diagonal aqui do lado. Em vez de ficar tudo muito reto. Isso. Das 10 às 5 da tarde, o curso Penteador Masterclass. Lembrando que depois do curso você vai ter acesso ao conteúdo completo por 12 meses, tá bom? Então, acabou o curso. Doze meses de conteúdo lá pra você assistir quantas vezes você quiser. Apostila e certificado inclusos no curso. Vai ter penteado com cacho. Sim, vai ter penteado com cacho. Vai ter toda a técnica de cacho. Durabilidade, fixação, limpeza. É aquele cacho que dura a festa inteira, né, mami? Isso. Limpo, bem bonito. E vocês amam. Mas também vai ter onda, tá? Exatamente. Que são dois dias, né? Então, uma preparação no dia e uma preparação no outro dia. Lá na frente eu deixei a parte da franja. Pra quem gosta, quem não gosta pode prender tudo. E aqui eu estou deixando só aquele moicaninho. Aquele fofinho aqui em cima. Então, essa vai ser a divisão aqui da frente. Deixa eu só verificar se tá certo mesmo. Deixa aqui a frente a frente. Vinha. Baixa um pouquinho. Quem tiver em dúvida sobre o conteúdo, chama lá no ads que eu passo completinho, tá bom, gente? Mas tem mais informações no link que está na bio. Informações do curso também, pra vocês se inscreverem, é no link da bio. Ela já mostra a divisão de novo, tá? Já, já peço com a Laura em virar. A Soliane já garantiu a vaga dela no curso novo Penteador Masterclass. Ó, Soliane! Clélia, pra se inscrever é só clicar no link que está aqui na bio do perfil da Sônia. Pronto, gente. Só harmonizando aqui a minha divisão. Pode virar lá, Laura, pra frente. Então, moicaninho, foi o pontinho mais alto da sobrancelha. Eu deixei essas franjas, esse... Acho que foi um dedinho de franjo aqui, só pra deixar depois fazer uma leveza aqui na frente. Isso é pra quem gosta, senão prende tudo. O Ivan também já se inscreveu no curso. Arrasou, Ivan! Olha! Obrigada, Ivan! Obrigada mesmo. E aqui vai ser tudo com moicaninho. Então, pra essa divisão não ficar com tanto cabelo aqui atrás, nesse moicano, meio que vem na diagonal aqui. Não faz ela muito retona aqui, no quadrante do moicano. Vira ela de perfil de novo, mano. Aí deita um pouquinho pra cá, lá, a cabeça. Ó, aí dá pra ver melhor, gente. Tá? Meio que numa... Uma diagonal aqui. E aqui a gente vai trabalhar o moicaninho. Pode levantar lá. E depois vamos trabalhar a lateral. Então, esse paneteio... Ah, Sônia, mas eu poderia ter feito a... A preparação antes? Sim, pode também. Mas eu já estou passando com e sem, pra quem já viu com a preparação. Agora, pra quem não tá sem a preparação, depois que entra a preparação. Regina, se inscreve, hein. Deixa eu ver se eu tivesse fio aqui. Não, consigo não. É. Agora vou começar a desfiar esse moicaninho. Tá isso. Vou usar a cozinha da Keune. Rosana, obrigada pelas estrelas, meu bem. A cera em pó. Tem outra aí, tá? Essa daí que não sai? Tá saindo. Tá saindo, por enquanto. Marcinha. Carol, meu nome, tá? Qual o nome desse penteado? Vai ser um ponytail, mãe? Isso, um ponytail. Bem comercial, né? Isso, ele pode ser comercial, ele pode entrar numa... No estilo russo, aí você que vai dar o estilo. A base é a mesma para os dois. Exato. Ai, quem mora em outros países também consegue se inscrever lá no link que está na bio, tá bom? Isso, três divisões atrás, gente. Fernanda, vai ficar disponível por 12 meses depois todo o conteúdo do curso, tá? Tanto o conteúdo que rolou ao vivo, quanto as videoaulas, tá? Que é videoaula em penteado em cabelo curto e a das fotos e edição de fotos, tá? Oi, Paty. Oi, gente. Bom dia. Continue compartilhando a live. Mari, obrigada pelas estrelas. É lá de trás, né? Não fui tentar tirar. Oi, Nataline. Bom dia, gente. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera. Já estou na parte 12, esfiadinho. Sim, Sandro. Já rolou a chapa frizz nesse cabelo, tá? Na temperatura mais alta da chapa frizz da Taife. Vou pegar a outra. É, vai. Tem um chapa frizz aqui. Tá, eu estou desfiando, eu trabalho mais a mechinha aqui atrás. E levando o desfiado lá pra raiz. Fazendo a trava do desfiado na raiz. Oi, Onyx Salão Estética. Obrigada, Linda Lima. Arrasou. Paty, obrigada pelas estrelas. Essa divisão de trás pode ser reta ou não? Eu prefiro que seja assim, meia lua, sabe? Mais arredondada. Pra evitar que fique marcado, né? Isso, isso mesmo. Fique muito aparente na hora da montagem do penteado finalizado. Obrigada, gente. Hoje é um ponytail. Obrigada, Soliane. Link na bio com a inscrição do curso novo Penteador Masterclass. Curso totalmente prático online aí na sua casa. Isso, gente. Aproveita, aproveita. Muita técnica nova. A Cleide perguntou, Sônia, em eventos quando vamos atender em média umas 5 madrinhas, você acha que dá pra preparar e já montar o penteado? Ou seja, sem fazer rolinhos para ganhar tempo? Será que vai desfazer rápido? Quanto mais tempo fica enrolado, mais fixação ele vai ganhar, né, mãe? E se for pra um semi-preso, sim. Agora, se for pra um ponytail, você pode usar essa técnica. Aí usa o modelador menor que eu vou usar hoje. Que aí ajuda. Essa técnica de você já ir fazendo a montagem do penteado e preparando, já finalizando, você ganha mais tempo, né? Mais tempo. E mesmo se você quiser fazer a montagem, enrolar e deixar no rolinho, você também pode, né, mãe? Então... Sim, eu já fiz isso. Já pegou o outro? Sim, tá aí? Tá. Eu acho que é esse outro. Não sei. Vai ficar disponível por 12 meses. Então, quem não tiver nos dias 14 e 15 ao vivo, consegue ver depois, tá bom? Vem, Juliana, vem pro curso. Obrigada, gente. Obrigada. Então, desfiei. Agora eu vou buscar a limpeza. Edilene, obrigada pelas estrelas. O pessoal tá arrasando hoje nas estrelas, hein? Olha que frio. Jô 15 perguntou. Fico nervosa quando a cliente quer penteado, mas não quero me deixar fazer a preparação necessária. O que fazer nesses casos, mãe? Explicar o que você tem que fazer pra ter a base, pra finalização, ou pra durabilidade, ou pra estrutura, ou pra dar volume. Explicar, conversar com ela mesmo. Não tem outro jeito. É. Arrasou. Quando você explica com propriedade e segurança, ou porque você tem que fazer aquela preparação, elas geralmente aceitam melhor. Sim. Principalmente a chapa fris. Quantos dedos de desfiado? Uns dois dedinhos, né, mãe? Um, dois. Não precisa desfiar muito, só criar aquela base mesmo. Márcia, em breve teremos. A Franciele já se inscreveu no curso também, arrasou. Arrasou, Fran. Vocês estão arrasando, hein, gente? Na inscrição aí. Deixa eu levar aqui. Se tiver o batuque aí, vocês nos desculpem, tem uma obra aqui, não tem como a gente parar a obra, né, gente? Uhum. Também tem como a gente esperar a obra fazer silêncio, então. É isso aí. Vamos com o batuque mesmo. Quem tiver dúvida sobre a montagem do penteado, é só mandar. Para quem está no penteador Pro, essa divisão tem lá no módulo 1, no ponytail comercial, tá, gente? E tem uma parecida no módulo clientes reais, na noiva Dai. Pessoal, o som do Facebook, ele é mais baixo mesmo. Se tiver muito baixo, vai lá para o Instagram, é arroba penteado Sônia Lopes. Aí, eu tô usando uma selinha daqui, eu nem spray. Queria saber quando uso o spray de limpeza, acredito que seja o spray de brilho, e quando uso a pomada. Sandro K Fashion Hair perguntou, mano. Aí, você vai escolher quando você precisa de um pouquinho de fixação, porque a cera tem esse pouquinho de fixação. O spray de brilho, não. Ou quando você passou muito spray numa mecha, um spray extra forte, você quer tirar aquele aspecto, quer alinhar um pouquinho mais. Isso acontece nas marcações, você pode estar usando aí o spray de brilho, porque vai, é, vai anular o spray de fixação. Agora, quando você precisa da limpeza, junto com um pouquinho da fixação, a cera ajuda melhor. Quem não tem a chapa frizz, o que deve fazer? Trabalha com... Produto. Texturizador pra escova, né, mãe? Isso mesmo. Nos stories também, a Sônia postou hoje um texturizador spray a seco, depois vão dar uma olhadinha, tá? Que usei aqui também. O que fazer para os cachos durarem mais tempo? Vamos ter toda essa técnica lá nos dias 14 e 15, penteador masterclass, 78 reais sua inscrição, link na bio. Mas, é trabalhar com texturizador, né, mãe? Isso mesmo. Trabalhar com texturizador, enrolar, deixar o tempo certinho. Não tem... Não tem como você querer um cacho com durabilidade e não deixar ele lá, né, mãe? Bonitinho, fazer a técnica certinha. É, caixa é uma coisa, onda é outra. Uhum. Então, tem essas diferenças aí na preparação e no enrolamento. É um aspecto mesmo, né, de desenho, de finalização. E cada um tem a sua técnica certinha, pra dar certo no final. Aqui eu vou fazer uma leve marcação, por isso que eu coloquei um grampinho de álcool aqui. Mas, se não quer marcação, deixa ele bem comercial, bem retinho. Usei um pouquinho de cera só na mão. O conteúdo do Penteador Masterclass, ele tem a base do curso Prático Presencial da Sônia, tá bom? Só que vai ter técnica exclusiva pra esse curso. Ela usa com o cabelo totalmente cego o Fluid Fix, pra dar mais fixação, né, mãe? Mais textura, deixar ele mais potente. Assim, uma textura que vai me ajudar. Principalmente no cabelo da Larissa, que é bem fininho, é cabelo DVP. A Flávia perguntou, o cabelo loiro é maravilhoso para mostrar o penteado. Como faço pra destacar o trabalho em um cabelo escuro? Garante a limpeza, né, mãe? Sim. Normal. Limpeza nesse penteado, em cabelo escuro, claro, ruivo, o que for. O pozinho de Eudora é bom? É, sim. Sara, me chama lá no WhatsApp que eu te passo a lista de materiais, tá bom? Ó, aqui eu tô precisando de um pouquinho da fixação. Poderia ser um spray líquido também, que ajuda na hora da limpeza da marcação e na fixação. Oi, Dê, tudo bem, meu bem? Oi, Dê, bom dia. Penteado em cabelo no ombro, ele é muito versátil esse comprimento, né? Dá pra você fazer quase todas as técnicas, né, mãe? Sim. Sem alongamento. Sim, isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. A última divisão ficará aparecendo. Pomada também é bom para alinhamento do fio. A pomada é ótima pra limpeza. E a última divisão não vai ficar aparecendo, porque ela vai abrir ali as ondas que ela for fazer, né, mãe? Sim. E ela foi em V também, tá? Sim. Quando ela for enrolar, gente, ela mostra direitinho depois a divisão de trás, tá bom? Como fazer limpeza em cabelo cacheado para não deixar frio? Gente, fitagem desse cabelo e cabelo cacheado é aquilo. Você começou a movimentar ele, os cachos eles vão perdendo a definição. Você tem que ir lá e refazer com o modelador fininho, né, mãe? Isso mesmo. Se você quer definição, você tem que depois refazer com o modelador fininho. Me chama lá no WhatsApp, Silvia, que eu te passo o Pix, tá? Posso usar o spray para limpeza no lugar da cera? É o spray de brilho, Nataline? Arrasou. A Sarah acabou de se inscrever no curso. Fátima, eu já falo mais sobre Masterclass, penteador Masterclass, tá bom? Oi, Cleia. A cera em pó de Eudora é boa sim, tá bom? Então, fez marcações comerciais, né, mami? Isso, bem levinha, não fiz com a projeção. Como eu vou limpar ela até o final, vou trabalhar com dois grampinhos de marcações aqui na lateral. Ops. Então, coloca um grampinho aqui, só para ela não descer. Do outro lado da mesma. Pi, 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 pi. É, gente, martela. Martela. Vamos dar, Thais, vamos dar. Eu tô fazendo aquela limpeza aqui no final, então eu tirei aquele grampo de apoio que estava segurando. Daí lá a gente nunca usou, mas o pessoal usa e fala que é bom, tá, o pózinho do Boticário. Então, é isso, penteador Masterclass. Dois dias de curso totalmente prático online. Então, das 10h às 5h da tarde vamos estar em aula com os participantes. É um curso exclusivo, né? Então, só vai estar no Instagram privado quem estiver inscrito no curso, tá? Link na bio para inscrição. R$ 78,00 ao valor da inscrição completa. Vagas limitadas. Além, né, de todo o conteúdo do curso, que serão dois dias das 10h às 5h, tem apostila, certificado, vídeo aula em cabelo curto, vídeo aula de fotos e edição de fotos. Vai ter tudo sobre fixação de acessórios, véu, penteado do começo ao fim, limpeza, coque, semipreso, cachos, fixação de cachos, limpeza de cachos. Então, se inscrevam, hein, gente? Vai ser babado. E vai ter sorteio exclusivo também. Aqui eu tô usando o grampo número 5. Pra prender aqui, ó. Então, link na bio para se inscrever nesse curso, tá, gente? Corre lá, se inscreve, as vagas são limitadas. Qualquer dúvida, lá no link da bio também tem um WhatsApp, é só chama lá que eu respondo, tá? Sim, Edna, vai ser um curso privado no Instagram, tá? Então, vai ser bem facinho. Quando você se inscreve, você vai receber a lista de materiais e como fazer para se inscrever, para ter acesso ao Instagram privado, tá bom? Oi, Ju! Estou usando um pouquinho do spray extra forte agora. Pode ser qualquer marca, gente. Os produtos que eu tô usando podem ser qualquer marca e que vocês gostam disso. Exatamente. Então, ó, spray de fixação extra forte e a cera em spray são produtos que a Sony usa bastante, tá bom? Iris, obrigada pelas estrelas, arrasou! Doze meses, Camila, vai ter um ano para vocês assistirem depois ao conteúdo dos dois dias de aula, tá? E todo o resto também, fica tudo disponível por doze meses. Já vou lá responder o WhatsApp, tá bom? Silvia, pode ser parcelado em até doze vezes, tá? Doze vezes no cartão o penteador Masterclass. Link na Bill, setenta e oito reais, gente. Sete e oito é a inscrição completa, tá? A Ayla já se inscreveu, arrasou! Gente, lateral, deixa a fio se quiser. Se quiser também pode trabalhar aqui em bloqueio. Ai, mãe, calma, deixa eu fazer um videozinho. Que loucura, pessoal. Fazer o quê? Olha aí, gente, que aí você já consegue ver a divisão também, tá? Você já segura essa divisão debaixo. Isso, aí tá ótimo. Foi, foi. Aqui nessa lateral, quando precisa de mais volume, pode dar aquela desfiada, dividir aqui em duas partes. Então, aqui uma preparação pra vocês fazerem já preparando e montando esse cabelo. Michelle, pode sim, as noivas estão pedindo bastante paniqueio, viu? Bastante, minhas noivas eu tenho noiva que já pediu e em 2022 ainda tem paniqueio pra fazer. Oi, Ju. Oi, Dani. Oi, Celi. Vem sim, KM Fios. Vem que a gente tá te esperando no curso, hein? Arrasaram. Que uma. Arrasou. Facebook está voltando. Deixa eu ver se consigo ligar um... Vai dormir, vai sair. Você vai ligar um... Ó, de frio de brilho. Achei que tá com bastante textura, posso usar um pouquinho de frio de brilho. Oi, Débora. Oi, Ju. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, meninas e meninos. Eu vou alinhando, vou levando lá pra cima. Eu gosto de alinhar bastante cabelo, gente, porque eu gosto dele limpinho. Ai, que coisa. O vídeo. Vamos postar. Começar outro aqui no Facebook. Eu usei agora um pouquinho de spray de brilho, que eu achei que estava com muita textura pra alinhar. Então, já vai pulir melhor. Mais aberturinha do leque aqui na frente, pra quem gosta. Isso mesmo, é ponytail, tá? Vou colocar aqui um cabinho do pente, antes de colocar o grampo. Só que eu levei lá pro outro lado. Vocês viram um pouquinho aqui pra fazer? Pra fazer? Isso. Então, o apoio do pente ou um palitinho. Antes de prender, vou fazer a marcação e depois... Eu vou prender aqui mesmo, onde está o grampo. Então, eu não coloquei do lado. Oi, Dê, tudo bem, meu bem? E lembrando, boneca, produto, pente, tudo que a Sônia usa, arroba loja do penteador, tá? Tem a boneca loira ainda, corre lá, hein? Garante a sua, 100% natural. Foi escovada e foi feita a chapa frizz. Escovou com fluide fix e chapa frizz na última temperatura dela, tá bom? Pra dar bastante textura, né? Marli Ramalho, isso mesmo, 78, é só 78, não tem os 90 centavos, tá? Dá 78 reais a inscrição do curso completo, das 10h às 17h, vai ficar disponível por 12 meses depois, pra vocês assistirem o curso quantas vezes quiserem, tá bom? Meu coque entrelaçado sempre falta cabelo na parte de trás, tem alguma dica? A Val perguntou, mãe, falta cabelo na parte de trás? Mas é por causa do comprimento do cabelo, será? Ou talvez é o tamanho do enchimento, né? Tá colocando um enchimento muito grande, vai faltar o cabelo. Verdade. 14 e 15 de junho, gente, vai ser o penteador Masterclass, vagas limitadas. Link na bio, corre e se inscreve. Já já eu falo mais sobre o cronograma dele, as técnicas que terá no curso, tá? Marley, lá no link da bio, você consegue pedir um boleto, tá bom? Bom dia, já falamos do curso Penteador Masterclass, 14 e 15 de junho, curso totalmente prático online. Então, aí na sua casa, você vai participar do nosso curso prático. Nosso não, da Sônia. Curso da dona Sônia Lopes. A Camila já se inscreveu no curso, arrasou. Arrasou, Camila! Bem-vinda, passar dois dias aí bem juntinho, tirando todas as dúvidas. Marley, tamo te esperando, hein, Marley. 14 e 15 de junho será o curso de parcela em até 12, de a boneca. Eu vou fazer, pra quem pediu o copo de mechas, eu vou fazer uma técnica bem legal pra esse curso. Pra tirar dúvida, porque sei que esse copo de mecha é dúvida de muitos profissionais. Grampo de marcação, tá bom? É o que a Sônia usou ali nas marcações, tá? E aproveita que tem lá na lojinha do penteador esse grampo. Chegou um estoque, gente, babado. Que acaba rapidinho. Tô cheia dos grampos. Ó, vou colocar aqui o grampinho, usando a técnica da mecha cruzada. Esse é o grampo número 5, né, mãe? Que você usou ali pra fixar a lateral. Isso mesmo. Essa frente, dá pra fazer qualquer base, de qualquer finalização aqui. Não precisa ser exatamente, agora tem que tirar o contrário, né? Claro, tá pra... Isso. A Clélia já se inscreveu também, arrasou. Arrasou. Joana, terão técnicas exclusivas nesse curso, tá? Então, o penteador Masterclass terá técnicas exclusivas pra ele. Apostilas e certificado, incluso no curso. Bonecas de treino, gente, os valores, tudo certinho. Arroba, loja do penteador. Deixa eu mostrar o feed da loja, gente, que eu tô empenhada lá, hein? Empenhada nessa loja. Tá empenhada mesmo, ó. Tô devagar aqui pra lá e não acabar rápido. Então, vocês... A boneca aqui, a gente tem tudo lá na loja, tá bom? Gente, essa boneca tá linda. Loja do penteador. A gente só tá vendendo ela porque ela tá bonita mesmo. Se ela não tivesse bonita, ela não estaria sendo vendida, tá? Não por mim. Verdade. Porque tem muita gente que fala que tá vendendo cabelo natural e não é, gente. Sempre eu lhe informar, mas tem boneca por aí que não é o cabelo natural. Exatamente. Mas, Mariane, não tá aí no Pix? Me chama no WhatsApp. O número, gente, tá lá também no link da Viu. Dá pra ver aqui na tela o número lá em cima. 950484755, ó. Esse é o WhatsApp nosso aqui. É só chamar lá que eu te passo o Pix certinho, tá bom? Boneca, arroba a loja do penteador. A Ana falou que ela tem muitas dificuldades nas marcações. Marcações, é bom buscar a textura antes. E na hora de desfiar, não desfiar muito. Alinhar bem e buscar os movimentos aí na hora de marcar. Começa fazendo as marcações mais comerciais, que são essas que não tem muito movimento, muita altura. São mais, entre aspas, baixinhas, né? Isso mesmo. Já paguei o curso. Preciso fazer mais alguma coisa, Marcia? Não. Hoje à noite eu vou te mandar um e-mail, ou então eu vou te chamar no WhatsApp. Pra você me passar o seu Instagram. E eu vou te passar a lista de materiais, tá bom? Quem não tá conseguindo pedir boleto ou fazendo Pix, me chama no WhatsApp, que eu passo direto por lá, tá bom? Então, no penteador pró-tempo, quem na hora de primeira, arrasou, Val. Tem certificado e apostila. Boneca lá na Arroba Loja do Penteador. Quem não estiver conseguindo se inscrever, é só me chamar no WhatsApp. O número do WhatsApp também tá lá na Bill, tá gente? No link da Bill tem o número do WhatsApp. Deixa eu ver se tá escrito o número do WhatsApp aqui na Bill. Tuk, tuk, tuk. Senhor! Gente, ó, pra quem tem dificuldade nas marcações, essa estrutura que eu desfiei aqui por baixo, ela ajuda bastante. Principalmente nessas marcações da lateral. Eu vou comentar aqui o número do nosso WhatsApp, tá? Pra quem não estiver achando ele lá na Bill, tá escrito lá na Bill, tá? Mas eu vou... Tem de brilho, viu, gente? Tem de brilho. Quem quiser informações sobre o cronograma, qualquer dúvida também, é só chamar no WhatsApp, ó. Mandei aqui, coloquei um monte de pregos, ó. Pra vocês acharem. Mãozinha por baixo dessa lateral, que é importante pra fazer a abertura de algum leque, de alguma marcação. Vira um pouquinho a Lari pra cá, mano. Vira pra lá, lá, pra lá. Isso aí. Logo, logo, eu tô tentando, Maria, ver como que eu faço direitinho pra mandar tudo aí pra outros países. Eu vou colocar isso na loja, tá? Perem bastante. Usou a chapa frizz. Primeiro, antes da chapa frizz, escovou com o Fluid Fix na raiz e depois veio a chapa frizz, tá bom? Spray de brilho que ela usa é da Vertix. Todos os produtos que a Sônia usa tem lá na loja do penteador também, tá? Spray, pente, tudo lá na loja. Tati, depende das marcas que você vai querer usar, né? Mas você pode usar os produtos que você já usa aí pra fazer o curso, tá? O que a Sônia sempre preza é que você consiga aplicar as técnicas com os produtos que você já usa, né, mãe? Porque não é... Não tá fácil pra ninguém sair por aí comprando produto, né? Então, o que você já usa, você consegue fazer as técnicas. Fez escova com o Fluid Fix, tá bom? Vem, Onyx Salão. Vamos para o Penteador Masterclass. Mayara, me chama no WhatsApp pra me ver pra você. Quem não estiver conseguindo comprar, gente, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Que aí eu vejo direitinho. É o Penteador Masterclass. Carla, é o curso presencial online. Então, você vai participar do curso presencial da Sônia aí da sua casa. Dias 14 e 15 de junho, das 10 da manhã às 5 da tarde. Carol, eu não vou poder ficar o curso inteiro. Vai ficar salvo depois? Durante 12 meses, você vai ter acesso a todo o curso, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, que eu passo tudo por lá, tá? Arrasou. A Linda fez a inscrição. Olha a Linda, bem-vinda! Então, é R$78,00 é o valor desse curso, tá, gente? Dos dias 14 e 15 de junho, tá? A Cleide perguntou se na hora de modelar o rabo não vai ficar puxando os fios. Não, porque tá bem triste. Arrasou. À noite, eu vou passar a lista pra todo mundo, tá? E eu vou responder todo mundo do WhatsApp assim que termina a live. E também a gente controla a força da mão aqui na hora de trabalhar o quê? Ah, o movimento do modelador. Para por aqui, senão daqui a pouco vai ser, né? Não vai ser a marcação comercial. Vai ser a marcação com projeção. Eu vou deixar fixado aqui o nosso WhatsApp aqui embaixo, tá, gente? Pra quem não está achando lá na Bill. Ah, pra quem tá falando que não tá conseguindo entrar no site da loja, ontem ele tava fora do ar, mas hoje ele já voltou pro ar, já tá lá direitinho pra você entrar, tá bom? O pessoal já fez a inscrição, arrasou, arrasou. Ah, ela já foi até na loja fazer as compras dela. Arrasou. Agora eu vou prender. Obrigada, Dina. Então, o WhatsApp tá fixado aqui, tá, gente? Então, lembrando, esse cabelo não precisa ser com muita projeção, ele poderia ser com nenhuma marcação, só preso retinho mesmo. Na finalização. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Compartilhem a live, hein, gente? Leio de indicador aqui embaixo, traz aqui pro outro lado. Encosta. Encosta. Encosta lá na cabeça pra prender aqui. Vou com outra mão aqui, que eu tô na posição contrária. Ainda é só um pouquinho pra lá. Agora pode virar pra cá. Não molhou também. Não abraço toda a mecha. Grampinho de baixo pra cima. Fixou. Aí, se ele ficar aparente, não tem problema nenhum. Agora, se fosse um rabo de cavalo, que vocês fossem fazer, ter que esconder agora o grampo, aí coloca ele bem embaixo da outra mecha da lateral e prende que ele some. Certo? Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. Quem não gosta de marcação, traz a mecha reta. Três rabos de cavalo atrás, tá bom? Pode sim, Sandra. Pode usar os produtos, tá? Na boneca. Agora, vamos ficar retinha de novo. Pra esse lado aqui. Tati, na chapa frizz da Typhe, você tem como controlar a temperatura. Então, quando você põe uma temperatura mais baixa, ele fica menos marcado. E, possivelmente, na temperatura, mais marcado ele fica. Então, você consegue controlar. Isso. E a força da mão também ajuda. Oi, Ju. Vou usar modelador D25. Onyx tem dificuldade em esconder os grampos. Mami. Tem mais uma extensão que eu falei? Não, mas essa tá aqui pertinho, ó. Essa daqui vai ficar longe. Eu sei, mas você não vai conseguir trabalhar do outro lado. Dá aí o fio, então. Não, dá aí. Põe aqui. Põe aqui. Link na bio pra inscrição. Penteador Master Clé, gente. Edna, do ladinho tem um botãozinho de aumentar e diminuir. Se não tiver se mexendo, leva na assistência. Modulador que vai ser usado hoje é o de 25 milímetros da dona Typhe. Né, mami? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Typhe, Typhe, Typhe. É o Typhe Curves, tá? De 25 milímetros. Lembrando que a linha Curves tem todos os tamanhos. Tem 13 milímetros, 19 milímetros. 25 milímetros e também o G32. É uma linha super acessível e profissional. Então, arrasa, hein, gente? Depois a gente vai preparar um vídeo mostrando todos os tamanhos e encaixando um cabelo, né, mãe? Isso mesmo. Ser babado. Boa ideia. Então, vou separar essa primeira parte aqui do rabo de cavalo. Vou colocar aqui um palitinho. Edilene, não tem, além do custo do material que você vai usar, né, mas que já é um material seu, a inscrição é de 78 reais, não tem nenhum outro valor que vai ser cobrado depois, tá bom? É 78 reais e só esse é o curso. Verdade. Tenho dificuldade na limpeza. O que posso fazer, Cris, trabalhar essa preocupação da limpeza do começo ao fim do penteado. Então, desde a preparação, já vai buscando a técnica pra te ajudar que no final você não sofra com a limpeza, né, mãe? Verdade. Ó, agora vai dar pra ver direitinho a divisão, gente. Tem que ir alinhado, só um pouquinho mais, né, pra te ver? Então, o rabo de cavalo aqui, em vezinho. Abaixa um pouquinho o seu queixo lá, isso. Eu não subi muito, eu mantive aqui, mas se o cabelo for médio, mantém essa parte solta, na divisão também, que ajuda. E vou trabalhar aqui. Então, modelador de 25 milímetros. No cabelo da Larissa, mãe, pro pessoal comentar, eu tenho dificuldade, meus cachos, minhas ondas caem tudo, o que que eu faço? Se é um cabelo fino e liso, assim, igual o da Lari. Ou com progressiva, né? Usar texturizador na hora que está trabalhando cada mecha, cada cacho, cada onda, que ajuda bastante. E o que é muito importante também é se atentar ao tamanho desse modelador, né, mãe? Isso mesmo. Um modelador de 32 milímetros, por exemplo, não vai ficar praticamente nada em um cabelo assim, né? Não. Aí trabalha com 19. 19 ou 25 milímetros. Usa o texturizador, né? Isso mesmo. E se for o cajo fitado, arrasa no rolinho. Então, fiz uma estrutura aqui, porque se eu quiser subir e prender, eu já tenho essa estrutura. Oi, Victor. Prendendo assim, como a senhora mostrou com o dedinho, dá mais volume, né, mãe? Dá mais volume. Aqui eu vou usar um spray forte, mas vocês podem usar até Fluid Fix. Que é o mesmo que a Sônia usa pra escovar o cabelo, tá? É o Fluid Fix da Trance. Ela tá espirrando no cabelo um spray de fixação extra forte. Por que, Sônia, você não usa Fluid Fix agora? Porque ele é bem assim, texturizador mais forte que o spray nesse caso. Eu não vou usar, eu poderia até usar, mas eu vou fazer outro cabelo na Lara. Então, se o cabelo ficar muito texturizado, não vai me ajudar muito nessa hora. Então, vamos lá. Fitar e deixar no rolinho, quanto tempo? Uma hora, no mínimo, né, mãe? É o tempo da maquiagem. Isso mesmo, um cabelo progressivado, um cabelo longo demais, pesado demais, sem textura. Apesar, gente, que eu fiz cabelo da Lara no curso presencial com modelador de 19, fiz ondas. E não fiz rolinho nenhum. E o cabelo dela, eu fiz três penteados, escovei parte de raiz depois de alguns penteados, passei escova, raquete, montei três penteados no curso prático e ela saiu com a onda. Deixa eu arrumar um pouquinho, a câmera pra vocês conseguirem ver de cima. Vamos lá, para as dúvidas. Não consigo fazer a inscrição, a Edilene me chama no WhatsApp, qualquer coisa, o número tá fixado aqui embaixo. Mas tenta de novo, tá bom? Porque como o pessoal tá clicando bastante lá no link, às vezes ele fica meio doido mesmo. Então, clica lá de novo e tenta novamente, tá? Pega o fluido fixo. Vocês estão conseguindo ver direitinho, gente, aí? Agora eu vou usar um pouquinho do fluido fixo. O importante é não molhar a mecha. Oi, Neuza. É passar, é distribuir o produto. Aqui já faz parte da limpeza também. Continuem compartilhando a live e ignorando as marteladas, tá, gente? Eu fiz o cacho fitado e desceu. Por que será? Nataline, quais produtos você usou? Como era o cabelo natural da cliente? E como foi o processo que você fez? O modelador foi de 19. A Carol perguntou. Bom dia. Quando utilizamos o pó, a ser em pó, né? O que devo fazer para orientar a cliente na hora de lavar o cabelo? Soltar bem, né, mãe? Soltar bem. Se ela tiver um spray de brilho, vai ajudar mais. Exatamente. Na hora de lavar o cabelo, não indiretamente com... O condicionador. O condicionador e mais com o shampoo. Tira essa daqui. Primeiro o condicionador, depois o shampoo. Isso mesmo. Primeiro passa o condicionador, um creme, um óleo de coco que ela tiver. Já tava pensando nisso. E depois o shampoo. Isso mesmo. Pode ser o spray da silhuete para enrolar? Qualquer spray de fixação, né, mãe? Sim. Só usa a técnica certa, hein? É sentir que o spray deu a fixação mesmo. Ele tem que sair assim, ó. Com textura. Porque depende muito das marcas, né, cara? De marca. Elis, não porque ela usou o texturizador com proteção térmica antes, tá? Pode ficar um pouco assim, né? Antes dela passar o modelador agora, com o spray, ela usou uma fixação térmica antes, uma proteção térmica antes, e ela não está aplicando muito produto, né, mãe? Não. Mas agora eu estou usando o Fluid Fix. Que é o texturizador com proteção térmica da 3. Isso. Aí, gente, é muita informação. É que antes eu borrifei, quando eu vou borrifar o Fluid Fix, eu não faço mecha-mecha aqui na parte de trás, nas laterais também, não. Só na parte do topo eu faço mecha-mecha. Então, eu vou borrifando ele já no cabelo todo, para ter uma proteção térmica. De leve, não molho o cabelo todo com ele, senão fica pesado. Aline, é isso mesmo. Se eu for fazer inscrição por Pix, me chama no WhatsApp, tá bom? Modelador de 25 milímetros da Taif, tá, gente? É o Taif Curves. Lembrando que a linha Curves tem todos os milímetros de modelador. 13 milímetros, 19 milímetros, 25 e 32, tá bom? Fluid Fix vocês encontram também na loja do penteador. Eu já falo mais sobre o conteúdo do curso. Maria, me chama no WhatsApp, que eu dou um jeito para você se inscrever aí de Portugal, tá? Ó, a Nataline falou que ela usou modelador de 25 e usou Fluid Fix. Então, Nataline, às vezes acontece do Fluid Fix ficar muito pesado para essa técnica. E usar o modelador do quê? De 19 que vai ajudar mais. Fazer o rolinho, deixar enrolado, soltar com a pomada, pouca pomada, somente na hora de fazer a fitagem mesmo, né, mãe? Isso, eu tô usando aqui bem, ó, passei um pouquinho da minha pomada da Xi. E assim, eu fiz o primeiro cacho com um spray, eu senti que ele ficou muito, que ele ia soltar mais rápido. Então, eu vim aqui com outro texturizador. É ondas ou cachos, mãe? Aqui eu tô fazendo cacho fitado. É o enrolamento do cacho fitado e já tá soltando, né? Já. Com mais leveza, porque o cabelo da Larissa é bem fininho, né? É bem fininho. Então, quem quiser fazer por Pix, chama lá no WhatsApp. E como eu tô usando o modelador de 19... De 25, mãe. É, de 19, 25. Ele vai ficar um pouquinho mais natural. Ele vai soltar um pouco mais, né? Isso. Se eu fosse trabalhar com onda, eu já usaria um modelador menor, tá? De 19. E o cabelo de Larissa. Ou até mesmo se a senhora quisesse mais fixação, durabilidade, também usaria o de 19, né? Isso, no cacho fitado aqui. No cabelo da Larissa, que é um cabelo fino e super liso, tá bom? Liso e fininho. E cabelo com progressivo, a senhora também indica o de 19? Sim. Aí depende também. Vai que é progressivado, mas tem textura. Uhum. Já tem conteúdo babado lá no Penteador Masterclass sobre fixação de cachos, tá, gente? Isso mesmo. Ó, o primeiro aqui que eu fiz com o spray, ele já deu uma descidinha. Vira um pouquinho. Lá, senta viradinha pra cá. Melhor, vira lá. Isso, assim, ó. Ó, esse primeiro que eu fiz com o spray, ele já deu uma descidinha. Então, é isso. Sentindo na hora de trabalhar o cabelo... O produto, né? O produto, o aparelho... Pra aquele tipo de cabelo. Se vai dar certo ou não. Oi, Neide. A Regina acabou de se inscrever. Arrasou, Rê. Arrasou, gatíssima. Hoje à noite eu vou mandar as informações pra vocês que se inscreveram já. Eu já dou aquela puxadinha aqui pro lado. Já pra ir fazendo a colinha da lateral. Vou usar aqui um grampinho de uma pressão. Tudo isso a gente já vai fazendo o fechamento da lateral. Esses cabelinhos aqui da nuca. Eu não vou lutar contra eles. Eles vão ficar aqui. A Tati perguntou. Sônia, quando é um cabelo liso assim, você ao lavar condiciona ou só lava com shampoo? No caso da Lari, você usou, né? Condicionador, não sei. Porque ele embarassa muito. Ela não ia conseguir pentear. Edilene, me chama no WhatsApp pra me ver pra você certinho. Por favor, tá? Me chama lá no WhatsApp. O número tá fixado aqui na Bill. R$78,00. Pra quem tá pedindo mais informações do curso. Penteador Masterclass é o curso presencial prático. Totalmente prático aí na sua casa. Então, a base dele vão ser as técnicas do curso presencial. É a nossa base. Agora eu já vou pro segundo ramo dele. Vou dar uma baixadinha aqui, básica. E vou pegar o carregador. Pessoal do Facebook, corre lá no Insta, porque eu vou ter que fechar aqui no Face, por causa da internet. Então, corre lá no Insta pra terminar essa live, tá? Arroba Penteados Sônia Lopes, lá no Instagram. Tá bom? E agora, tirando o meu x. Eu já vou falar desse curso pra vocês novamente. Só pegar o corregador que não vai cair, gente. Nossa, aqui ficou escuro. Eu acho que eu apaguei a luz. Apaguei? Não, aqui. Ah! Tá bom, Luiz, pra você ver. É. Eu acho que ela deu aqui. Pronto. Uma vestidinha básica. Aqui tudo de novo, tá, gente? Bora trabalhar a raiz. Pózinho. Nossa, agora foi potente. Pronto. E esse mexa, mexa também. Oi, né? Oi, né? Beleza. Vai ter certificado, sim, no curso de penteador Masterclass, tá? Certificado é postila, videoaula de penteado em cabelo curto e videoaula de fotos e edição de fotos também, tá bom? O produto da Kionic substitui o Fluid Fix tem o Salt Mist, tá? Pra escova. O Salt Mist é só pra escova. Poderia estar fazendo também mechas mais finas aqui, mas se a gente ia demorar muito na nossa live. Então, eu estou trabalhando com a mechinha mais larga. Com mais cabelo. Então, eu vou demorar um pouquinho mais aqui no modelador, porque tem mais cabelo. A quantidade de cabelo... O que você usou na raiz, tá perguntando? O pozinho pra desfiar. Ser em pó. Então, aqui, o tempo que fica no modelador também é essencial aí pra durabilidade do caixa ou da onda. Se tira antes, ele vai se desfazer antes, né, mãe? Isso mesmo. Você sempre prepara com o modelador ou você avalia de acordo com o penteado? De acordo com o resultado final que eu quero, do estilo que eu quero. Ou da técnica que a senhora quer passar, né? Isso. Então, vamos lá. Penteador Masterclass. Dias 14 e 15 de junho. É um curso totalmente prático online. Então, você vai participar do curso aí da sua casa. Você vai receber a lista de material pra você participar junto, treinar junto e mandar todas as dúvidas em tempo real. Então, é um curso em live, em tempo real. Das 10h às 5h da tarde, R$ 78,00 é o valor da sua inscrição no curso completo. O que está incluso no curso além das aulas? Certificado, apostila, 12 meses de acesso, sorteios exclusivos, videoaula de penteado em cabelo curto, videoaula de foto e edição de foto. Tá? Fotos de penteado, claro, né, gente? As técnicas são a base do curso presencial da Sônia. Qual, como que é o curso presencial da Sônia, Carol? Vai ter técnica exclusiva também nesse curso, tá? Então, R$ 78,00. Link na bio pra inscrição, vagas limitadas. Lembrando, se quisesse fazer a preparação antes, em ondas ou cacho também, dá pra fazer. Depois ele fica um movimento mais natural. Exatamente. Aqui poderia ser uma abertura russa, fica lindo, maravilhoso. Ondas. Lembrando, cacho pitado, se o cabelo é fino, o que eu faria aqui? Eu faria o enrolamento, mesmo na base do rabo de cavalo. E depois eu soltaria também. Ajuda aí na durabilidade. Eu já fiz assim, gente. Então, pra quem quiser saber as técnicas, tudo certinho, chama no WhatsApp, o link tá na bio, tá? O link tá na bio do WhatsApp, presta inscrição e aqui fixado também. A Ju perguntou se vocês estão enrolando tudo para o mesmo lado, mano. Qual a sequência do uso do modelador? Percebi que você usa às vezes por baixo, às vezes por cima. Foi a Denise Rabelo que perguntou, mano. É, só pra eles se encontrarem aqui. Aqui atrás. Se fosse um semipreso também, eu faria do mesmo jeito. Pra se encontrar aqui atrás. É um sentido horário. Poderia ser um pra cá, um pra lá. Ele já ia sair numa linha de um do voo. Quando faz um sim, um não, um sim, um não. Quando eu for trabalhar a próxima mecha, eu falo aqui do movimento. Exatamente. Já já eu falo novamente quais técnicas terão mais ou menos no curso. Só lembrando que teremos técnicas exclusivas, tá? Então, não tem outros cursos. Quem tiver dúvida, é só mandar. Sônia está usando um modelador de 25mm da Taif. Quanto tempo é esse penteado pra fazer? Uma hora, né, mano? Depende muito de como você... O tempo que você leva pra escovar o cabelo, né? Isso mesmo. Por isso que é sempre bom, gente, não ter medo de passar as técnicas também pros seus assistentes, né? Pra ajudar. Exatamente. Seu assistente aí escovando, enrolando, arrasando lá pra você. Você só monta, ó. E o Nara, manda na DM o seu número que eu te chamo por lá, tá bom? Manda na DM pra eu achar depois. Um sprayzinho pra garantir. Spray de fixação extra forte. Voltou, 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 voltou. Então, dividi essa mecha no meio pra explicar o modelador, pra direcionar também pra lateral. Então, quem tiver com dificuldade de fazer a inscrição no link que tá na bio, chama no WhatsApp, tá bom? As vagas são limitadas, então pode ser que no mês que vem tenha vaga ou como pode ser que não tenha, tá, Carla? Fica de olho sempre aí no link da bio e qualquer coisa me chama no WhatsApp. Deixa eu ver, gente. Atualiza aí o Insta da Sônia pra abrir o link certinho, tá? Porque já tá o link certo, ó. Pera aí, mãe, rapidinho, pra poder gravar. Ó, já tá o link certo. É penteado Sônia Lopes, é só clicar lá nesse link aqui, ó. Que vai direitinho lá pro inscrição, ó. Penteador Masterclass, tá? Que tá direto no site da Sônia, ó. Aí é só clicar aqui. Sua vaga 78 reais é que tem as informações, tá bom? Tá. Vamos responder pós-live também. Vamos só gravar aqui e a gente já lê mais comentários de vocês, tá? Pera aí, mãe. Então, vou direcionar esse cacho para dentro. Então, modelador por cima da mecha e trabalho ela, ó, direcionando para dentro. Do outro lado, eu faço com a mecha ao contrário. Eu vou reabrir e fechar no modelador porque limpa mais a extensão da mecha. Vai deixando tudo no lugar, né? E soltou. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Dois dias, Liliane, 14 e 15 de junho. Dois dias de curso das 10h às 5h da tarde. Vocês vão amar, gente. Tira bastante dúvida. Fluid Fix, ela usa em cabelo seco. Com o cabelo já totalmente seco, ela faz a escova utilizando Fluid Fix, tá bom? Quanto mais molhado o cabelo tiver, menos força de fixação, né? Vai ter o produto. Totalmente ao vivo, Liliane. Tempo real das 10h às 5h. Se não conseguir assistir no mesmo horário, se inscreve no curso mesmo assim, porque depois você vai ter 12 meses de acesso ao conteúdo, tá? Oi, Selma. Agora eu vou trabalhar para cá, para dentro, virando essa mecha ao contrário. Assim que acabar a live, eu respondo todo mundo que mandou mensagem lá no WhatsApp, tá? Spread de fixação extra forte, ela está usando. No final, agora nas mechinhas eu tô usando Fluid Fix. Isso mesmo, gente. Ó, esse modelador da Taif é babado. Todos os aparelhos da Taif, na verdade, eles são babados. Eu só estou fazendo a abertura aqui, para não ficar muito caixinho, né? E as caixinhas douradas. Modelador de 25mm da Taif. Todos os produtos que a Sônia usa, arroba a loja do penteador, vocês encontram para venda. O curso vai ser em um perfil privado aqui do Instagram, tá bom? Vai ser bem fácil para todo mundo conseguir assistir tudo certinho. A Camila tem esse modelador da Taif e ela ama muito, arrasou. Arrasou, cara. Me chamou no WhatsApp, Onyx Salão Estética, que aí eu vejo para você direitinho, tá? Ó, então eu direcionei esses dois cachos que eu fiz agora para o lateral. Coloquei até no brancinho. Agora é o extra forte, gente, ó. É, só que ele tá no final, então... Sai, não sai, né? É, já ali em cima, ó. Então, direcionei ele, está até por cima do grampo de marcação. A agulha aqui para a lateral. Ó, cheíssimo. O Zerinho Bala. Dúvida, gente? Nem eu sei qual é essa técnica exclusiva desse curso, hein, gente? Eu quero só ver o que a dona Sônia vai apresentar. Pois é, hein? De técnica exclusiva. Pelo Instagram privado mesmo, Vanessa. Vai ficar salvo lá no perfil, tá bom? Dá dó mesmo, Lorena. Deve desmanchar tudo depois. Para pôr o modelador, ela está usando agora o Fluid Fix, né, mano? Isso mesmo. Aí, para quem estava com dúvida, né, aparecer marcação na lateral... É, esse fechamento com grampo que esconde tudo, né, mãe? É você criar uma base que já trabalha nessas mechas e levando o grampinho. Levando para a lateral, né? A lateral colocando spray de fixação, que ajuda. Esse pó que ela está usando é da Quilne. O da Boticário é bom, o da Eudora é bom, o da Quilne é bom. É só para dar um pouquinho mais de volume que a raiz. Para deixar a mecha aberta. Principalmente aqui na raiz. A gente consegue manter a mecha aberta. Exatamente. Essa base que a gente constrói aqui. Se a gente já pega a mechinha e passa o modelador, vai ficando sem volume a base do rabo de cavalo. E toda a mecha é... Tem, tem, Maria, tem a obra aqui. Toda a mecha, ela é trabalhada já para garantir a limpeza, né, mãe? Isso mesmo. Desde esse processo agora de enrolamento. Oi, Sam. Obrigada. A Magna comentou que a cada dia ela se apaixona mais pelos seus penteados, mãe. Ah, que linda. Obrigada, meu bem. Obrigada pelo carinho. Agora eu posso mudar também o direcionamento do meu modelador. Eu posso trabalhar para baixo. Não preciso ficar presa. Só um movimento aqui no cabelo, não. Então, eu posso trabalhar por baixo também. Quando a gente trabalha por baixo, a gente tem mais volume de raiz. Como eu tenho bastante cabelo aqui na minha mecha, para a gente não ficar dois anos enrolando, eu estou indo devagar e sempre aminhando, ó. Aí vai aminhando. Quando eu trabalho essa técnica de abrir e fechar o modelador, eu trabalho mais a limpeza e o polimento da mecha. Estou esperando dar aqui o tempo. Arrasou, Neuza. Bom almoço. Ai, que delícia. Posso fazer torcendo a mecha tipo onda? Pode, né, mãe? Pode, pode ficar lindo. Arrasou. Se já desapareceu no Facebook da Ju, um penteado seu de 2017, mãe. Nossa, babado. Babado. Arrasou. 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 E é isso aí, a paciência de ir fazendo aqui, se tiver alguém pra ajudar, ótimo. Né, Carol? Isso. Vem aqui, Carol. Não, 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 tá bem aqui. A Andresa perguntou se quando você solta os cachos, você passa algum produto na mão. Isso, já vou mostrar aqui. É uma serinha que eu uso pra já fazer a limpeza e deixar ela definida. Mas não pode ser muito. E dependendo da cera, ela acaba pesando um pouquinho mais. Aí tem que usar só um pouquinho. Sim, Edilene, vou responder o WhatsApp assim que a live acabar, tá bom? Então, o modelador, gente, é de 25 milímetros, tá? Da Taif, 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 Taif. Da dona Taif. Mostra aqui, Carol. A cera que ela usa, essa daqui, ó. Ai, caiu. Ops. Então é só encostar, eu não pego o excesso. É só encostar pra fazer a limpeza. Mas poderia ser a da Botanhas. Molde, Cleida, Chia. Poderia ser a No Frizz. A No Frizz tem lá na loja do penteador, tá bom? Modelador de 25. A Ju perguntou se em cabelos curtinhos de senhora, se usar a pomada na escova, já fixa. Texturizador. Melhor texturizador, né? Mouce. Posso usar esses cachos pra fazer um penteado cabelo solto e noiva? Melhor fazer o enrolamento, né, mãe, nesse caso, né? É, se o cabelo tiver textura com um fio grosso, ele até tem uma durabilidade. Mas se for fino assim, igual da Lari... Progressiva, fino, liso demais, natural, sem nenhuma química. Aí você poderia também usar o modelador de 19. Vai ficar um cacho mais fechado, mas depois ele vai dar aquela abertura e vai pro de 25. Pode ser o da Bio-Extratos também, mas cuida pra não pegar muita cera, né, mãe? É, só um pouco. Chegou o dedo perto lá do pote, já tira, hein? Tira. Míria, nunca usamos esse produto, não sabemos, tá bom? Mas faz seus testes aí, meu bem. Agora é spray de fixação, né, mami? Isso. Olha que babado, gente. E aos poucos. Vamos pegar o spray de fixação. Exatamente. Dez anos aqui, porque olha... Vai dar certo assim, hein? Vai molhar o cabelo, vai fechar o encaixe, vai descer tudo. Link na bio pra inscrição nesse curso de dois dias, tá, gente? R$78,00. Pode parcelar até 12 vezes. Pode fazer pix, pode fazer boleto bancário à vista. Dias 14 e 15 de junho. Lembrando que o acesso a essas aulas ficaram disponíveis por 12 meses. Então, se você não conseguir assistir os dois dias completos ao vivo, você depois pode assistir quantas vezes quiser durante esses 12 meses, tá? O curso vai ser em um perfil privado aqui do Insta. Bem facinho pra todo mundo conseguir assistir direitinho. O chat aberto, né? Pra vocês mandarem todas as perguntas. Apostila, certificado. Quando vai aplicar o produto, não vai com a válvula até embaixo, não. Nenhum produto. Vocês acabam colocando demais no cabelo e gastando cabelo... Ou gastando cabelo, gastando produto sem necessidade. E pesando o cabelo. Então, usem pouco sem apertar demais a válvula. O produto que ela tá usando pra enrolar é o Fluid Fix da Tereza, tá? Isso. Já tem proteção térmica. Eu ia trabalhar com o spray extra forte, mas eu senti que o cabelo ia descer. Ia ter uma abertura mais rápida aqui dos cachos. Então, sempre fazer teste de produto é melhor ainda. Exatamente. Por quê? Eu não estou fazendo enrolamento. Então, tudo no final conta. Já estou na última mecha do segundo rabo de cavalo e a gente vai para o terceiro. E acabou. Trabalhamos a franja. Obrigada, Pri. E assim a gente vai construindo essa base. Tem muitos profissionais que têm dúvida em montagem de ponytail. Então, espero que a live ajude vocês também. Exato. Em questão de produto, em questão de divisão, de aparelho, da Taif, que eu tô usando modelador de 25, da dona Taif. E link na bio, pré-inscrição no curso Penteador Masterclass. Quem faz os seus cachos e ondas que não tem durabilidade, me manda aqui e vai perguntando que hora é essa de tirar. Exatamente. Maria, Penteador Masterclass, dias 14 e 15 de junho, das 10h às 5h da tarde. É um curso totalmente prático online. Então, você vai participar com a gente do curso prático da dona Sônia Lopes, tá? Isso aí. Tirando dúvida em tempo real. Exatamente. Apostilas, certificados, sorteios exclusivos, vídeo-aula de penteado em cabelo curto, vídeo-aula de edição de fotos e fotos de penteado, tá bom? Vocês pedem muito pra gente, então vamos fazer essa aula aí. Deixa ela disponível pra vocês. Acesso de 12 meses, R$ 78,00. É o valor da inscrição completa, gente, R$ 78,00. Se tiver uma boneca melhor ainda, pra acompanhar o curso. Ou já chama a filha, a prima, a amiga, já deixa marcado com elas, dias 17, 15 e 14 e 15 de junho, pelo amor de Deus. Isso. Eu já vou deixar a preparação, um dia antes eu já coloco aí pra vocês a preparação, vocês vão preparando. Se for usar modelo, assim, filha, irmã, a mãe, já trabalha uma horinha antes do curso, pra gente ganhar tempo pras técnicas. Exatamente. Lembrando que todo o conteúdo vai ficar disponível por 12 meses. Isso. Já conseguiu fazer a inscrição? Arrasou! Onyx Salão Estética. Olha! Arrasou. Gratidão eterna a cada um de vocês. Então, a lista de material vai chegar pra todo mundo que se inscreveu e que vai se inscrever também. Ela vai chegar ou no seu e-mail ou pelo seu WhatsApp. Então, fica de olho ou em qualquer coisa, é só me chamar lá no WhatsApp, tá, gente? Então, quando a gente faz o enrolamento, que a gente deixa ele aqui, ó, quando a gente faz o caixa e deixa ele aqui por um tempinho, ele vai fixando melhor o movimento do caixa. Por isso que ele vai ter uma durabilidade maior. Não tive tempo de fazer esse processo. Vou ter que trabalhar já fazendo a soltagem da pitagem. Sempre pensa em produto, em modelador menor. Arrasou também, ó. A Rafa também fez a inscrição dela. Olha que tudo. E a linda Lima também. Olha! Eu vou falar mais ou menos aqui, gente, as técnicas do curso. Lembrando que a base, né, as técnicas bases desse curso serão as mesmas do curso presencial da Sônia, tá? Então, é pra você realmente se sentir em um masterclass, tá bom? E aí, pra quem não conseguiu ainda fazer o presencial esse ano, bora pros cursos online, que eu tô trazendo o mesmo conteúdo do presencial. E também técnicas exclusivas. Então, nesse curso vai ter técnica que não tem mais curso nenhum, hein? R$ 78,00 é a inscrição dele. Pra quem já fez curso presencial, faça de novo online, porque vai ter técnicas diferentes. Exclusivas. Então, vamos lá. Vamos ter tudo sobre cachos, fixação e limpeza de cachos. Então, pra você que tem dúvida, digo, meu cacho não fica. Vamos ter tudo no curso. Moicanos, tranças, variações de friórios... Voltou? A limpeza não é alguma coisa que você faz no final do penteado, ou é um spray de brilho que você vai jogar no final do penteado, né, mãe? Não mesmo. Pelo amor de Deus, a limpeza, ela é da preparação até a finalização. Todo momento do penteado, se você quer um penteado com limpeza, você tem que trabalhar isso do começo ao fim, né, mãe? Isso mesmo. Então, link na bio pra inscrição, R$ 78,00. As vagas são limitadas. Então, corre e se inscreve. Pode parcelar em até 12. Pode fazer pix, pode fazer boleto à vista. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Quer fazer pix? Me chama no WhatsApp, o número tá fixado aqui, tá? Vamos soltar aqui. E trabalhar essa parte. Posso trabalhar com enchimento pra ter mais volume. A temperatura do modelador é a que fica mesmo, tá, gente? Esse modelador da Typhe, ele não tem regulagem, né, mãe? Não. 25 milímetros. Lembrando que essa linha Typhe Curves tem todos os tamanhos. Tem 13, 19, 25 e 32. Custo-benefício é incrível. Durabilidade de aparelho da Typhe, todo mundo conhece, é babado, né? Então, arrasem aí, babado, gente. Ó, tô separando aqui só a mexinha que veio lá da frente e da lateral. Que são aquelas pontas. Assim que acabar a live, eu vou responder todo mundo que mandou mensagem lá no WhatsApp, tá? Tá? Então, pontinha que veio no encano, um rabo de cavalo que você parou aqui embaixo. Quais os modeladores mais usados, mami? Depende muito do seu público, né, mami? Isso, e do trabalho que você vai fazer. Do cabelo que você vai trabalhar. Ó, separei aqui a parte do lado de cavalo. Essas pontinhas foram o que você vê aqui da frente. Mas os que a senhora mais usa são os de 25, 32 e 19, né? Isso. Quando trabalhar o cabelo, aqui tem bastante cabelo, aqui já tá pronto. Tenha esse cuidado de colocar pra lateral pra não acabar tirando o volume que vocês já fizeram aqui. Pesando, né? Soltar esse cabelo assim vai pesar os cachos. E aqui a gente pode subir e trabalhar com enchimento. Sentiu que aqui tem pouca ponta? Ai, tem pouca ponta, eu preciso pegar um pouquinho daqui do rabo de cavalo pra ajudar. Ó, pega o cabelo aqui. Um pouquinho do cabelo, o que é isso? Caminhador? Eu acho que é o caminhão. Isso, olha, mexe aí pra você não pegar a cabelo. Então, eu tô tirando um pouquinho do rabo de cavalo, tô colocando junto, porque quando eu subir eu vou ter mais cabelo aqui nessa parte. Oi, Sônia. Olá pra quem tá entrando agora. Bom dia pra todo mundo. Hoje tem lançamento de curso no Babadeiro. Dois dias de curso prático, totalmente prático, só que online aí na sua casa, hein? A base de técnicas é a mesma base do curso presencial da Sônia. Isso mesmo. Link na bio pra inscrição com mais informações. Tudo certinho lá, hein? Aí, agora a mesma coisa, eu vou tirar aqui e vou começar a trabalhar. Por que que eu coloco aquele palitinho? Pra não amassar também o que eu já fiz na frente. Tem tchado comercial, já tem lá na plataforma, gente. Porém, tem o comercial, tá? Tá no primeiro módulo do curso. Oi, Beatriz. Pode se inscrever mais tarde, sem problema nenhum. Só não se esquece de fazer sua inscrição, tá bom? Será totalmente online, Luciana. Então, você pode participar de qualquer lugar que você estiver. Assim que sua inscrição for feita, você vai receber a lista de materiais e também como você faz pra ter acesso ao Insta privado, que será esse curso, tá? Dias 14 e 15 de junho, das 10 da manhã às 5, as aulas serão ao vivo. E tudo ficará salvo por 12 meses. Isso mesmo. 7, 8, 78 é o valor da inscrição completa. Link na bio. Tem certificado, tem apostila, tem sorteios exclusivos, videoaula em cabelo curto e videoaula de foto e edição de fotos para penteado, né? É de penteado. Então, muita técnica, muita informação, por um valor bem acessível aí para vocês. Exatamente. Para todo mundo poder participar e pode participar em até 12 vezes. E quando a gente vê também um penteado, a gente repete uma técnica, a gente memoriza ele melhor, a gente vê algo diferente que não teve naquele outro penteado. Porque a gente sempre tá em evolução. Então, a gente vai mudando técnica também pra aula. Vai ter técnica exclusiva pra esse curso, tá? Carol, não recebeu porque a gente tá aqui ainda na live. Eu tô aqui. Hoje de noite eu vou te mandar o e-mail, tá bom? Ou vou te mandar o WhatsApp. Mirtes, 78, 78, tá bom? 78 reais. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. O número tá fixado aqui embaixo, aqui. Vem aqui, né? Acho que... Estou trabalhando com o modelador por baixo. Já, já a gente termina, gente. Só a paciência de enrolar essas últimas mexinhas. Exatamente. Carol, prepara pra me mexer. Luciana, 24 horas o link vai ficar aqui, tá? Então, você pode escrever quando você puder se inscrever, tá bom? Só lembrando que as vagas são limitadas. Então, não percam tempo, hein? Corre lá e se inscreve. Lúcia, já tem poneteio comercial lá no curso, tá? Módulo 1. Isso mesmo. Bem comercial, que a preparação é feita antes, Lu. Obrigada, gente. Ah, não gosto de cacho. Faz a onda. Uhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Maquiagem não, só penteado mesmo, tá? Só trabalhamos com o penteado. Esse daqui é um poneteio. Né, maminha? Ou um rabo de cavalo. Isso. Não tem um, dá um nome. Exatamente. Quem tiver dúvida, deixa eu mandar a sua mensagem. Contem aí nos atendimentos de noivas. Vamos falando. Como que tá aí pra vocês? Nos contem. E eu vou ter teste de noiva mês que vem? Sim, mãe. Mês que vem teste de noiva, gente. Tudo de bomba, do colo. Isso é melhor. Pra comprar os produtos, você encontra todos que a Sônia usa na arroba loja do penteador. Loja do penteador. Com R no final. Tem alguma marca específica de spray? Não, né, mãe? Não. Sendo extra forte, tá show. Tá show, show, show. Tem várias aí, né? Arrasou, rei. Vocês estão vendo que ela tá indo pra um cacho mais natural, um movimento mais natural. Às vezes vocês pensam que vai fazer em caixa e vai ficar caixinho. Uhum. E não. E o bom de ter esse conhecimento é que você pode passar essa informação pra cliente, né? Sim, com certeza. Se ela achou que tá muito enrolado, calma que já vai descer um pouquinho. Agora que vai cair. Não, vai descer um pouquinho. Vai descer, vai ficar mais natural. Aí vai chegar no movimento que você quer. Porque muitas vezes também que o profissional se enrola na hora de fazer a onda, pelo movimento da torcidinha. Ou o cabelo você faz onda, não segura muito. Mas assim, o cabelo da Lari, eu fiz com 19 e segurou muito bem a onda. Uhum. E olha que é um cabelo extremamente frio. Então, tudo é uma questão de adaptar a técnica naquele fio de cabelo. Eu também tinha muita insegurança de pão de caixa, na durabilidade do caixa. Pão de caixa, não de onda. Tá bom, gente? E a do cacho fitado, que me deu toda a segurança pra trabalhar com o cacho. Eu digo a técnica. Então, quem está aqui comigo até agora pra ver a finalização do panetejo, já já eu vou terminando. Mais 15 minutinhos. Sim, Raíza. Já tem alguns aqui no feed. Sempre trazemos as cracheadas aqui também. Com certeza. São lindos. Já estou finalizando aqui essa parte do rabo de cavalo, pelo menos o terceiro. Eu vou trabalhar com o enchimento na parte do último ali, que é o terceiro também, só que eu dividi em duas. Olha, eu posso tirar bastante dúvida aqui, hein, de caixa, de movimento. Mesmo que demore a live, mas o importante é ir tirando dúvida em live, gente. Mesmo que no final fique aí dez pessoas, cem pessoas. Portanto, está agregando conhecimento aí na vida de vocês. Os produtos você encontra na loja do penteador. Tem perfil aqui no Insta, perfil no Face, tem o site direto. Só colocar arroba loja do penteador. Já tem um ponytail comercial lá no primeiro módulo do penteador Pro, tá bom? O pessoal que está perguntando aqui, para os alunos do penteador Pro, já tem lá, gente. No módulo 1. Isso, ele é bem comercial porque a preparação é feita antes. É a mesma divisão e a mesma divisão, se eu não me engano. Sim, Franciari, teremos a preparação de cachos. Tudo sobre cachos, fixação, limpeza, durabilidade. A Nataline comentou que a live é uma super aula. Verdade. Vocês estão vendo que ele está saindo limpo. Desde a hora que eu estou soltando aqui, eu já estou trabalhando com a limpeza. Tem um pouquinho de produto, de cera na minha mão. Tem o texturizador para enrolar a mecha, tem a forma que põe no modelador. Tem a forma que solta, que é fazendo a fitagem. Tem o spray extra forte, que a gente vai aplicando aos poucos nas mechas. Tudo tem uma técnica, né? Isso aí. Agora, se não tem paciência de aprender a técnica, não vai ter paciência de fazer o cacho. Então, vai buscando a paciência também. Aí, você vai ver. Vamos ter a preparação, sim, no curso, tá? De às 14h15 de junho. Link na bio para inscrição. R$ 78,00. Eu poderia abrir todos os cachos, fazer a fitagem de uma vez no final? Sim, aí vai fazendo enrolamento. Ela quer fazer tudo, deixar solto o rolão e depois ir fazendo o cacho. Não, você perde o movimento. Agora, se fizer o enrolamento com o dedinho em cada caixa, depois você pode ir soltando tudo de uma vez. Você pode montar, né, todo, penteado e fazer o cacho e enrolar. É isso, né? Isso mesmo. Para, eu segurei aqui. Não, pera aí. E aí, deixa eu usar uma outra técnica aqui. Vou colocar o elastiquinho com dois grampos. Vou só dar um zoom aqui para deixar para poder ver melhor. Deixa eu roubar o cima. Com dois grampinhos na ponta, ó. O elastiquinho e esse elastiquinho de bigotinhos. Pega, eu vou pedir para ela virar também, mais a cabeça. Vou para o lado. Isso. Vou tentar sempre avissar aqui, gente. Tá bonito? Tá, só vou tomar. Pode colocar. Então, dois grampinhos aqui. De preferência, a parte reta do grampo para cima, para quando eu virar o grampo, ele entrar com a parte reta aqui na cabeça. Cuidado só para não machucar. Deixa eu achar um lugar aqui que não tenha grampo. E agora eu vou me concentrar, né, gente? Concentração é tudo. Esse elastiquinho está bastante bonito. Tá. Deu, acabei? Deu. Ótimo. Aqui eu vou colocar o enchimento. Puxou? Uhum. Arrumei já. Gente, o volume está normal aqui, tá? Sim, vai ter técnica exclusiva para ele, da Algiza. Uhum. Ah, esse aqui foi uma rosquinha que eu cortei. Então, deixa eu te fazer aqui, porque quem não conhece, quem está aqui a primeira vez não conhece. Olha, deixa eu te alusar um pouco. Então, eu comprei lá uma rosquinha, tirei um fiozinho de nylon, essa cova é mais cheinha. Tirei aquele fio de nylon que fica aqui, para soltar. Vou soltando. Essa daqui eu cortei, acho que em quatro pedaços, essa rosquinha, para ter esse pedacinho menor. Pego uma pontinha, vou dobrando, porque eu quero mais arredondar. E vou trabalhar aqui por baixo. Teremos a preparação, sim, tá, gente? No curso de dois dias, no Penteador Masterclass, terá preparação, sim. Essa técnica fica melhor com o elástico, ou também dá certo com os dois grampos? Dá certo com os dois grampos, dá certo... Solta a rosquinha aqui por cima, aí vai depender do quê? Da quantidade de cabelo que eu tenho para finalizar. Porque às vezes os dois grampos, fica muito cabelo para os grampos, né? É, ele começa a pular o grampo. Começa a ser expulso. A Ana perguntou se ela não tiver esse enchimento na hora. Ela pode desfiar o cabelo? Pode. Uma desfiada boa. Agora pode vir aqui. Assim você dá uma... Aí, vamos trabalhar aqui por cima. Desfiando e fazendo abertura. Rolou, que isso? Nada de terrorismo aqui, não. Ocultado, bloqueado. Assim, né? Pózinho na raiz. Que hora é a salvação da carne? Meio-dia. Aí, né? Dá uma desfiadinha aqui por dentro. Deixa eu ver se não vai ficar muito volume no enximento. Aqui. E aí, кнопar o chão. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Não tô usando nada na mecha agora, mas vocês podem usar aí. Por que que eu não tô usando? Também é mais tempo aqui. Alargo também, já vou soltar com a dedo dela. Quem tiver dúvidas sobre o cronograma do curso, gente, do Penteador Masterclass, do curso de dois dias, dos dias 14 e 15 de junho, que o valor é 78 reais, é só chamar no WhatsApp o link, o link não, o número tá fixado aqui embaixo. E aí 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 Tem certificado sim, tá, Rose? Certificado de conclusão. 78, Sandro, 78, é a matrícula do curso. É a sua inscrição. Vamos lá, passar dois dias comigo, com muita técnica. E aí Depois é só fazer a franja e está finalizado. Esse cabelo também, se não quer fazer rabo de cavalo aqui atrás, quer usar essa mesma frente, Pode fazer coque bola, faz um coque bola, faz um coque de quatro mechas, coque de mechas, coque de torcido, coque S. Várias finalizações. 78 reais, dois dias de curso, dias 14 e 15 de junho, das 10 da manhã às 5 da tarde. Sandro, 78 reais, 78, é o valor do curso completo. 80 reais, dois dias de curso. 80 reais, dois dias de curso. Link na bio, lembrando que as vagas são limitadas. Márcia, se não estiver conseguindo clicar no link da bio, me chama no WhatsApp. WhatsApp, o número tá fixado aqui, se você já não tiver, eu acho que você já tem o WhatsApp, né? O nosso número. Me manda lá no WhatsApp. Não, foi metade, Cleide. Então, me chama lá, Márcia, que eu te passo direto, tá? O número, o link. O número, o número. O número, o número. E aí, colocamos uns grampinhos fechados aqui também, pra garantir que a mecha fique no enchimento, ajuda. O WhatsApp, ele tá fixado aqui embaixo, gente, o número, ó. Tá nesse comentário fixado aqui embaixo. E tem também lá no link da Bill, também tem o WhatsApp, tá? Mas tá fixado aqui embaixo. O número certinho, ó. Vocês querem que deixe salvo a live? Mas vocês vão comentar se eu deixar salvo? Se eles não comentarem, eu vou lá e apago. Que horror. Meu Deus. Se eu deixar salvo, vocês têm que deixar um comentário lá. Por favor. Esse penteado também ficaria bom com uma franja? Sim. Pode ser. Lá no Penteador Pro, ele tem uma franja aberta no meio, bem bonita lá, tá? Verdade. Então, eu quero só ver. Se eu deixar salvo, se vocês não comentarem, eu vou lá e apago, hein? Ficou bem natural. Ih, apagou a TV de novo. Aqui quer mais marcação? Quer trabalhar com mais marcações? Aqui, subindo aqui o rabo de cavalos da... Vou deixar mais uma filhinha. Tem certificado, sim, gente, no curso Apostila e Certificado. E grampo, pra garantir aqui o sucesso, grampo fechado número 5, entre a mechinha, entre a mecha que tá aqui por cima, o enchimento. Vocês podem usar vários. Pode usar antes um pouquinho do spray aqui por baixo e trabalhando a mecha por cima, antes de fazer a modelagem. Também ajuda. Agora eu deixo aqui pra franja, pode virar de frente, mãe. Eu já vou responder todo mundo que mandou mensagem no Telegram e no WhatsApp. Deixa eu tirar o coro do cara. Linda! A Thayane perguntou quais acessórios ficariam bons nesse penteado, mãe. Bem versátil, né? Eu já usei coroa aqui na frente, aí eu trago um pouquinho do volume, deixo mais franja nas laterais. Já usei coroa aqui na frente, já usei coroa aqui atrás. É meio versátil. Os grampos também na lateral, né? Isso mesmo. Isso, Cleide. Se você for fazer essa frente de base pra um coque, atrás é só um rabo, né, mãe? Uhum. Aí depois trabalha com enchimento. Do jeito que é o coque, né? Vou no meio, do jeito que é o coque. Não, mas ainda não é. Mudou todas as memas de base pra um coque, né? Mudou a... Para um coque, aí vai. A culpa, né? Não, mas já Unity é por enquanto. Obrigado. Aqui na frente pode usar o modelador de 32 para não ficar tão cacheado. Lembrando que as vagas são limitadas, gente. Então, se inscrevam, não deixem para depois, que pode acabar as vagas, hein? O pagamento de R$78,00 vocês podem parcelar em até 12 vezes. Pode fazer Pix também. Ela é bem calma mesmo. É o da Trans, Franciele. Tem lá na loja do penteador. Boneca, produto, acessórios, tudo o que a Sônia usa, arroba a loja do penteador. Tem muita mensagem. Olha todo mundo. Obrigada, Ju. Link na bio pré-inscrição, gente. Arrasem lá. Tudo que eu fiz aqui, faz do outro lado, vai ficar bem bonito. Agora, ela está usando um fixador de spray de fixação extra forte. Aos poucos, sem molhar o cabelo. Cabelo fino, quer movimento, quer volume. Colocou muito produto, ele vai pesar, ele vai descansar. Mas pode ser só, hein? Ah, melhor não. Vou deixar a live salva na bio, mas na bio não, no feed, né? Aí vocês têm que comentar bastante, senão eu vou lá e arquivo a live. Das 10h às 5h vai ser o curso, dias 14 e 15 de junho, penteador Masterclass. Lembrando que vai ficar o acesso disponível, né, por 12 meses. Obrigada, Ju. O pessoal tem dificuldade nessa franjinha, mãe. É a paciência, não colocar muito tudo. Pra deixar ela com volume na raiz. Pra ver se... Quando eu fizer aqui, eu já faço mais técnica pra vocês. Ela usa cera em pó da Keone, gente. Mas tem da Trans, tudo bem? Tem diversas marcas, né, mami? Isso aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer a abertura aqui dessa franja. Primeiro eu tenho que levantar o quê? A raiz. Eu vou segurar. Dois dedinhos assim, porque eu tô na posição contrária. E vou puxar, ó, pra cima. Ó, pra fazer a abertura do quê? Do leque. Então, a mecha tem que estar aberta, ó, retinha. Por isso que eu seguro com esses dois dedinhos aqui. Pra depois fazer a abertura. Aí eu vou trabalhar com o display extra forte. Vem, Sam. Se inscreve, hein? A Cleide perguntou se dá pra fazer essa abertura, essa franja, utilizando a chapa Vulcan, mano. Você não tem uma dólar de 25, Cleide? É isso? É o caixa, ela tá aqui na... É, só um movimento, né? Assim, vai ficar mais aberto. Sim, vai ter certificado no curso, a postila também. Assim que acabar a live, eu vou colocar um stories com as técnicas, tá, gente? Pra vocês verem lá certinho. Mas qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. O número tá fixado aqui. Josi Almeida, quais as datas do curso? Se eu não conseguir ver ao vivo, consigo acessar depois? Dias 14 e 15 de junho, das 10 às 5. Não conseguiu ver ao vivo? Não tem problema. 12 meses de acesso. Um ano. Cleide, então faz com o de 25. Vai ficar show, né, mano? Uhum. Fica assim. Ó, isso que é sucesso. Se quiser também colocar um clips, colocar um grampo de marcação pra levantar a raiz antes. Quando quer mais alto. Tá, né? Então, o nosso poneteio de hoje. Vou abrir aqui e jogar pra frente. Só pra fazer uma foto. Gente, gente. Comentem bastante, que eu vou deixar o vídeo lá no feed. E vão se inscrever no curso, hein, gente. Vagas limitadíssimas. Depois acabou, acabou, hein. Então, corre lá e se inscreve. R$ 78,00. Dias 14 e 15 de junho, das 10 às 5. Não conseguiu ver ao vivo. Um ano de acesso. Agora eu vou colocar pra trás. Pro lado. Deixa eu ver por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Linda, linda. Durando bastante. Tem um movimento mais natural. É isso que eu busquei agora, pelo tamanho do modelador. 25 milímetros da Dona Taif. Foi utilizado nesse cabelo. Por isso que ele já tá bem natural, né? Bem natural. Se fosse o de 19, ele ia tá mais fechado agora. Ia tá bem em casa. Ai, que lindo. Olha, gente. Olha esse perfil. Lindo, lindo, lindo. Sai, gente. Obrigada pelo carente de vocês. Pra quem ficou até agora. Fala ali, mãe, um pouquinho do curso, do conteúdo que vai ter. Vai ali na frente. Tá com o filtro da coroa. Fica aqui desse lado aqui da Lari. Pode ficar lá. Então, pessoal, é isso aí. Obrigada pelo carinho de vocês. Isso aqui tá bom? Tá bom. Peraí, deixa eu tirar essa pulseira. Obrigada pelo carinho pra vocês. Quem quiser se inscrever, o link está na bio para o nosso novo curso. Dois dias, 14 e 15, com técnicas exclusivas e totalmente prático e online. Então, espero por vocês. Façam a inscrição, muito conhecimento, muita dica. E eu tenho certeza que vai valer super a pena. O preço dele tá super bom. 78 reais, gente. Então, aproveita. Dois dias de muita técnica pra vocês. É isso aí. Link na bio. Qualquer dúvida, chama no Whats. Isso aí. E arrasem, hein? Não dá. Qualquer dúvida, é só chamar. Beijinho. Ótimo dia. Quem sabe a gente aparece numa nova live agora à tarde. Fica de olho aí. Ative as notificações. Beijinhos.